Olá, meu nome é José Rubens, sou assentado da Reforma Agrária, sou agricultor familiar, eu faço parte de uma cooperativa de produtores rurais, eu sou produtor agroecológico, o sistema agroflorestal e a Reforma Agrária foi o caminho que eu encontrei para chegar até a terra, realizar um sonho de ter a terra e acima de tudo fazer com que essa terra produza. A CPT passa a ser muito importante para as comunidades, porque a CPT faz um trabalho de conscientização, de aproximação das famílias, de trazer o conhecimento até os assentamentos. Também há um trabalho recíproco de conhecer a realidade das famílias, de vivenciar aquelas situações ali. E para que a CPT possa realizar esse trabalho, com certeza ela necessita de muitos recursos, transporte, recursos financeiros, alimentação, das pessoas que se dedicam nesse trabalho de contribuir para as comunidades da terra, as comunidades dos assentamentos, dos acampamentos, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade no campo. Então, esse trabalho é de fundamental e importante. Então, é interessante que a comunidade também tome essa consciência e possa contribuir para o trabalho da CPT, seja financeiramente ou de alguma outra forma que for mais viável para cada um, para que também esses recursos, essa ajuda, possa chegar lá no campo, que possa chegar principalmente nas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. e para que também possa chegar lá no campo. Obrigado.